O homem que mordeu o cão Neste episódio não há nada de interesse Bom, é um dia dramático Antes de entrarmos E pronto, se tens pouca coisa Nós não chegámos a falar Daquela família que se tornou viral Com as duas crianças a entrar pelo quarto adentro Eu que a tua pai fazia um comentário Crianças pimponas Tão fofinhas Eu gostei muito de ver a entrevista conjunta da família Porque de facto O que se passa com aquele homem É que ele é de facto um inglês com uma vassoura enfiada O grande problema é esse Ele adora os miúdos Mas durante essa entrevista Uma das crianças está a fazer barulho E a bater na mesa E é o tipo Não Mas era um comentário sério Para a BBC É normal que o senhor tentasse manter a compostura Em frente à câmara Eu adoro tudo nesse vídeo Adoro o ar pimpão Sim Com quem entra a primeira A seguir depois a criança ainda no seu carrinho Que entra também Sim E de repente A mãe que entra A melhor discussão da entrada da mãe Foi do Trevor Noah do Daily Show Sim Que disse a segunda expressão The mother Kramer's A way into the room Que entre que não Kramer Foi tal e qual Kramer Foi tal e qual Kramer Mas vocês também já devem ter tido os vossos filhos e filhas A entrar Ou a criar situações Um pouco embaraçosas Sim Geralmente quando eu faço aqueles Concertos na cave Com lá uns artistas à minha casa Cantar E eu estou a filmar aquilo tudo com telemóvel E digo antes ao meu filho Epá por favor Quando o papá estiver agora a filmar Não me dizes nada Nem vens ter comigo Nem Deixas-te a brincar assim E ele Está bem, está bem Claro que ele esquece Claro Portanto eu estou a tentar manter o plano fixo E de repente começo a senti-lo a escalar-me Pelas costas acima Claro O que me fez afastá-lo para o lado com a mão Coisa que faria com que eu fosse crucificado na internet Viu-me que tem diabo Como mau pai Sem querer atrasar o homem com mordeu o cão Sim No meu lar acontece muito mais vezes o contrário Que é São as minhas filhas que me vêm dizer Olha, vêm umas amigas nossas Que dizem-lhe a brincar Por amor de Deus, não apareças Pois Não faças as tuas perguntas Não cantes as tuas cantigas Não faças nada Eu às vezes gosto de... Eu vou só... Elas estão lá com as tuas amiguinhas E deixas uma pequena... E eu apareço e digo Olá meninas Gostam de barulhos? Querem ouvir alguns? E as minhas filhas expulsam-me imediatamente Portanto estás a preparar Para ser levado para um lar Muito cedo Sim, sim Bom, olha Mas isto é um dia muito fraco De notícias para esta rubrica Eu cruzei-me com uma Que tem um título bombástico De facto Na China o homem bêbado Introduz peixes de um lago no rabo E um deles nada até o abdómen Eu acho isto mal... Eu sou completamente contra a cruela Com os animais Mas este homem foi bastante castigado Não, mas quis lhes dar um lar Foi Eu acho que a intenção dele bêbado Foi que eles ficassem por ali Mas eles tiveram obviamente tendência Para seguir a natureza Segue o seu rumo, não é? Mas é que já diz que é É, segue, segue Claro Mas é um tipo de bodeira Normalmente é Epá Agora esta de Estou bêbado Vou meter duas carpas no raro Epá, não faz sentido Não faz, não faz Não vou haver desenvolver muito esta notícia Porque os pormenores são muito gráficos É o que aconteceu no hospital Ok Hoje em dia Fechamos a imaginação As tecnologias Bluetooth e Wi-Fi Ou como muita gente diz Bluetooth Estão em todo lado E há o serviço de coisas Que até aqui funcionavam Simplesmente com um mero interruptor Aparentemente estas novas tecnologias Chegaram para tornar mais fácil E mais espetacular a vida dos utilizadores Mas veja-se o caso Dos candeeiros do meu quarto Eu li uma notícia Peço desculpa Sobre este tipo de candeeiro E fiquei fã instantaneamente São candeeiros de design elegante Que funcionam por Bluetooth E são controlados por uma aplicação de telemóvel Através da qual nós conseguimos controlar várias coisas ali Como por exemplo a cor que queremos que a luz tenha Ok E aquilo tem todas as cores E tem modos Por exemplo tem um modo lavanda Em que o quarto fica banhado num tom roixo Tem um modo Candyland Em que a luz está sempre a mudar Para várias coisas Como se fossem gomas Certo É mais que nós pegamos galar set Está, está Ele está com galar set Há um modo Cozy Flames Em que ele fica com certos reflexos Tipo lareira E isto são os candeeiros do teu quarto São os candeeiros do meu quarto E aquilo é incrivelmente sexy Ok? E não é por eu viver sozinho Que tenho de pôr de lado a minha natureza sexy Mas claro, claro Portanto quantas vezes É impossível a sexy Na transborda de ti Claro, claro Portanto quantas vezes estou no meu quarto Com as luzes vermelhas A ler as minhas bandas desenhadas da Marvel Bom Tudo isto para dizer que Sim senhor Estes candeeiros super avançados Controlados por uma app São super espetaculares E eu quero aconselhar-vos a todos Pelo menos até ao momento Em que acordo a meio da noite E preciso acender a luz E constato que aquilo não tem Uma filha da mãe De um bom velho interruptor normal Para acender Que é que tem Mas fica na base do candeeiro Ou seja, tens que pegar no candeeiro E virá-lo ao contrário E carregar num botão E assim é que acendes a luz É trabalhoso É Ou seja, sem ser com a app Tem que ser dessa maneira Sim E todas as noites Isto leva-me a questionar O que dará mais trabalho? Pegar no candeeiro Virá-lo de pernas para o ar E carregar no botão Ou pegar no telemóvel Abrir a app Escolher o esquema de cor E acender Devia ter um timer, não é? Sim Devias poder... Digamos que são problemas De primeiro mundo, não é? São Houve-se ser No primeiro mundo Mas tem uma relação De amor-ódio Com estes candeeiros Mas sim, há candeeiros Funcionando de forma Tecnologicamente avançadíssima Com apps e bluetooth e wifi E há uns tempos Surgiu outro Iptitivamente Também funcionando Com ligações A bluetooth e internet Vibradores Ok? Eu acho que falámos disso Há uns tempos Neste programa Ou então é só Na minha imaginação Mas há novidades Sobre o assunto Esta tecnologia Até ganhou um nome espetacular Chamam-lhe Teledildonics Qual a utilidade disto? Promover sensações gostosas Em relações à distância Ah, falámos isso, falámos Cada pessoa com o seu equipamento Exato Controlando o equipamento do outro É o chamado WeVibe É o nome do produto Que na sua essência Quando apareceu Foi celebrado como uma coisa boa Olha sim senhor Diversão para casais Cujos elementos estão separados Por quilómetros e quilómetros Qual o problema? É que aparentemente Não eram só as duas pessoas Envolvidas no amor Remoto A ter acesso À utilização do equipamento Descuro-se que A empresa capturava Informação Sobre cada utilizador Quando usava aquilo Como usava A intensidade Em que tinha a maquineta ligada Usava tudo catalogado Com o nome E a morada E a localização E tinha um localizador Sabia-se exatamente Onde E como a pessoa Tinha usado aquilo Ok? Será que foi assim Que o Obama Esteve a vigiar o Trump? E talvez Talvez Não me admirava nada Aconteceram coisas bem bizarras Envolvendo o Trump Em quartos de hotel Mas que empresa É que quer saber Que a sua dona Fernanda Residenta Em Moscavide Gosta do modo vibratório De três Não sei Nem sei o que é que eles fariam Com essa informação Não é? Mas no fundo O que se passava ali É que era uma relação a três Os dois elementos do casal E a empresa E a notícia É que agora a empresa Está a ser processada Por basicamente Quase toda a gente Que comprou o equipamento E-Vibe São para aí 300 mil pessoas A levar a companhia A tribunal Pelo que se prevê Que isto vai a desaparecer Do mercado para sempre Ao contrário da boa velha Maquina de tapilhas Claro Simples, fácil Carregas num botão Uma das pilhas Não gasta As metes outras Claro Só não tens É o elemento A dois A interação A interação Mas realmente Não tens hacking Não consegues Fazer o hacking De um dildo Não é? É a grande frase da manhã É sim senhor Antes de terminarmos Esta rubrica Deixa-me só Ricardo falavas há pouco Quando amigas Das tuas filhas Vão lá a casa Uma das coisas Que as tuas filhas Te pedem É que não cantes Sim Podes-te dar um amirezinho De coisas que tu costumas Cantar em casa Só para surpreender As visitas As amigas Das tuas filhas Acho que são vários temas Um deles já está Aí nos arquivos Da rádio comercial Com música De Adriano Correia de Oliveira Sim E o lado de pé Do Promaticinhos Qual é que é? Deixa-me só um lado de pé Há certamente Eu sei que tu Apanhei-te na curva O Ricardo ontem Ficou muito entusiasmado Com a minha versão De a viúto Aquilo dos Dorandorã É verdade Já falámos disso Meeting you E da viúto A poop A poop Eu sou muito forte também Nesse tipo de As minhas filhas Frequentam um colégio Internacional Porque elas lá estão São realmente Pessoas internacionais E eu sou muito forte São filhas de nível internacional São São filhas de nível internacional E às vezes eu faço Bons, excelentes jogos De palavras Em estrangeiro Sim E com os quais Elas ficam muito Impressionadas E isso também dá bons temas Infelizmente neste momento Não me ocorre nunca São chamados puns Não é em português puns Elas até costumam dizer How do you come up With such clever puns Mas é ironia E sarcasmo Claro É que sim É sarcasmo É sarcasmo Sarcasmo infantil 10 horas e 2 minutos Ela é Dildonics Não vai longe Não vai longe Enquanto eles não Encriptarem O homem que mordeu A informação das pessoas Já agora deixe-me só Mandar um beijinho Para todas as Donas Fernandas Que nos ouvemos com a vida Que acabaram de ter Os seus 5 minutos de fama